Nesse morrego, nós vamos entregar uma lembrança pra vocês lá na escadinha da cultura 1ª, 1ª, 2ª e 5ª, 5ª e 5ª. É uma lembrança dos rejeitos, dos paranífos, do alívio da forma e do patrônio de vocês. Então gostaremos que vocês estiverem de calma e vocês também ainda vão receber o bairro que funciona, tá? E o balanço pra vocês. E o último balanço pra vocês. O último na pétala que aperta vocês. Atenção, o capítulo viva de terceiro. 1, 2, 3! Para vocês também, vamos lá. É seu último, pessoal! Obrigado.